Meu Deus do céu, que delegado xarope é esse que arrumaram na novela Renascer? O homem do nada agora decidiu trabalhar. Aí você vai me dizer assim, mas Jackson, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tem que investigar mesmo. Concordo com você, mas sabe o que eu não concordo? É que quando o nosso querido José Venâncio morreu, o delegado tava onde? O delegado sequer investigou a morte de José Venâncio. Agora, o tiro que o Egídio recebeu, o homem tá bem entusiasmado pra achar o culpado pelo tiro. Aí eu te pergunto, tá, o que que é mais prioridade pro delegado? O tiro do Egídio ou a morte de José Venâncio? Porque a morte de José Venâncio ele sequer investigou, mas ele jura que tá investigando. Mas você viu, em algum momento, ele indo lá pegar depoimento de alguém? Você viu, em algum momento, o Egídio se queixando de ser suspeito pela morte do Venâncio? Eu não vi. Se você viu, comenta aí, porque eu não me lembro dessa parte. Mas a gente vai comentar sobre isso, vai comentar sobre essa picaretagem desse delegado maluco. E vamos falar do Tião que vai ser preso. Infelizmente, nosso querido Tiãozinho vai ser preso. Eu vou mostrar pra vocês como isso aconteceu em 93. E essa prisão aconteceu por um motivo completamente diferente do que tá acontecendo agora no remake da novela Renascer. E a Buba? A Buba foi lá visitar o seu pai, o Décio. Será que o pai dela vai aceitar ela lá no hospital? Hum, não sei não. A mãe dela tá pra lá de preocupada. E o Décio, o Décio, ó, tá querendo algo com a Buba. O José Augusto que abre os olhos, porque senão ele vai acabar perdendo a Buba. Apesar que não sei não, né? Afinal de contas, a Buba é toda certinha. Não acho que ela trairia o Guto com o seu amigo de infância. Mas vai saber se os dois têm algum passado por aí. A gente nunca sabe. Bom, mas antes da gente falar sobre o que aconteceu nesse último capítulo da novela Renascer. Eu tenho que fazer aquele convite todo especial pra você. Que é, vem, 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 vem. Vem fazer parte. Vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros. Porque você sabe, né? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó. Meu muito obrigado. E não esquece, não esquece do seu gostei. Porque você sabe, o seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal. A novela que começou com essa bad da dona Yolanda. E sabe o que é o pior? É que o Norberto sofre pela Jacutinga. E a dona Yolanda agora tá sofrendo pelo Rashid. Mas assim, ó. O que o Rashid fez não dá pra entender. O homem simplesmente pegou o carro, do nada vazou. Deixou todo mundo ali sem dinheiro, todo mundo ali meio que dependia dele. E simplesmente sumiu. Eu entendo aí a irritação da dona Yolanda. Afinal de contas, foi enganada novamente. Já tava meio traumatizada aí com o lance do Egídio. Aí vem o seu Rashid e faz a mesma coisa. Não é à toa que ela, do nada, então decidiu reabrir a casa da Jacutinga. E será que isso vai dar certo? Ela nem falou em reabrir, de repente, forró o botão. Ela quer a casa da Jacutinga. Será que as primas vão pra lá? Será que vamos ter o brega novamente? E isso a gente só vai saber nos próximos capítulos da novela Renascer. O que que vai acontecer lá na casa da Jacutinga, hein? Então toma isso aqui. Beba, vai pegar sua rabé, cavar. Que a gente vai colocar de pé. Se outros de perdição. Mas agora vamos falar de coisa séria. Vamos falar desse chato, desse delegado. Que chegou até procurar a dona patroa. Como uma possível, digamos, suspeita do crime. Por que não? Ela foi lá conversar com o delegado. E é claro que ela não gostou nada, nada de ouvir o delegado. Dizendo que queria ouvir ela. E falou umas poucas e boas pra esse xarope do delegado. Porém, lá em 93, ele foi conversar com a Yolanda. Mas se dessa vez o Rashid, não estando lá, faz dela uma suspeita. Lá em 93, não. O delegado conversou com os dois. Eu só queria lembrar que se ele estivesse morto. Seria muito mais fácil pra senhora entrar em posse daquilo que por direito já é sim. Quer mais? O delegado em 93 também foi atrás de Norberto. É igualzinho aqui a versão atual. Ele foi atrás de todos os personagens. E do coronel Teodoro? Bom, pra ser franco, eu não gosto muito quando ele aparece por aqui, não. Lembrando que em 1993, quem atirou no coronel foi o Deucleciano com a ajuda do Damião. E o cara de pau foi lá visitar o Teodoro. Olha aí o momento. Eu vim lhe ver, coronel. Vim lhe fazer uma veridinha. E eu tô esperando que você me dê uma explicação pro acontecido. O Teodoro, lá em 93, acaba acusando duas pessoas pelo tiro. Tião Galinha e José Inocenso. Na verdade, José Inocenso teria mandado o Tião Galinha fazer aquilo. O delegado vai acabar até prendendo o Tião. Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. Isso porque ele teria alguns motivos. Desde que o Teodoro dava em cima da Joana. Além do pau que o Tião tomou a mando do Teodoro. E claro, pelo fato do Tião tá trabalhando pra José Inocenso nessa altura da novela. Eu sei que foi ele que me valeu. Agora, o Painho, assim como a gente, já percebeu que o delegado tá afim mesmo de incriminar um dos Inocenso. Até porque tá acreditando aí na possível versão que o Egídio tá contando. E como o próprio Painho já disse, né? Tudo é suspeito pra esse delegado. Se o Guto salvou a vida do Egídio, ele é suspeito. Se o João Pedro deu carona pro sogro, ele é suspeito. Se o José Inocenso viajou, ele também é suspeito. Tudo que os Inocenso fizeram, os transformaram em suspeito. Ou seja, esse delegado não tem linha de investigação alguma. Ele tá completamente perdido. Agora, uma coisa que eu preciso falar pra vocês é... Se quem tivesse falando com o delegado daquela forma que o Painho falou com ele fosse um pobre. Se fosse o Tião, já tinha tomado. Era um baita de um safanão. Mas aí, como é o José Inocenso, rico, poderoso, o delegado ficou, foi pianinho. E respondia o José Inocenso na maior delicadeza. Ah, se fosse um pião, eu duvido. Mas José Inocenso tá bastante preocupado com a situação. E vai trazer a Kika. Que vai aí matar dois coelhos numa cajadada só. Já que vai tentar resolver a questão da Eliana e toda a questão da herança do Venâncio. E, ao mesmo tempo, ainda vai proteger o João Pedro ou os Inocencios dessa acusação que o delegado insiste em colocar no toba aí dos Inocencios. Mas de quebra, ela ainda vai ajudar o Tião, vai ajudar a Dona Yolanda. Vai ser uma personagem bastante importante nessa volta. Agora, eu fiquei pensando assim. Quem tem dinheiro, tem, né? Porque a proposta do José Bento é tentadora. Pega o primeiro avião, vem pra cá. A gente se resolve. Depois, você pega o primeiro avião pra voltar. Isso é. Quem tem muito dinheiro é assim mesmo. Não tem problema nenhum com dinheiro. Só vai, vai, vai. Vai pro aeroporto e pega qualquer passagem. Não precisa nem saber de preço. E a buba chegou pra visitar seu pai, que tá hospitalizado. Mas sua mãe ficou meio assim, né? Porque a gente sabe, a gente conhece o pai da buba. E, talvez, se ele for ver a buba lá, ele possa não gostar nada, nada dessa situação. Como eu vou levar seu pai pro Rio de Janeiro? Agora, esperto mesmo é o desse, hein? Vai aproveitar ali pra se aproximar da buba e ainda conhecer o Rio de Janeiro. Vai lembrar que quem vai ficar assim meio desconfiado e não vai gostar muito dessa viagem dos dois para o Rio é justamente o Guto. É, o Guto vai acabar ficando com ciúmes do melhor amigo da buba. Mas a novela terminou triste. Afinal, como eu já havia falado pra vocês, quem vai acabar sendo preso nessa novela é o cara mais fodido dessa trama. E quem que é? É, é claro, o nosso Tião Galinha, que não vai curtir muito em ver o delegado mexendo no seu diabinho na garrafa. Aí você vê a diferença. Quando o Tião pediu pra que ele não tocasse na garrafa, aí o delegado virou machão, né? Mas com o José Inocêncio, ele... O que ele fez? Ficou quietinho, né? Só ouvindo o José Inocêncio descendo a lenha negra, né? E aí vocês querem que eu ainda goste desse delegado xarope. Nós encontramos isso aqui dentro. Seu delegado faz favor de não botar as mãos no meu diabinho. Mas em 93, isso também aconteceu? Sim, também aconteceu. O Tião Galinha acaba sendo preso de maneira equivocada pela polícia. Isso porque o Teodoro acaba acusando o Tião de dar o tiro. Até porque o delegado já desconfiava do Tião pelos motivos que eu falei lá no início do vídeo. Seja porque o Teodoro dava em cima da Joana. Seja porque o Tião tomou um pau dos funcionários do Teodoro. Ou seja porque o Tião era funcionário do José Inocêncio na versão de 93 nessa altura do campeonato. O que deixou o Tião bastante triste. E ele não estava querendo aceitar de jeito nenhum ir para a cadeia. Ainda mais da forma que ele acabou sendo preso completamente injusta. Lembrando que aqui o delegado não prende o Tião por causa do diabinho da garrafa. Desconfia dele por algum motivo assim. Até porque eu já mostrei para vocês que nessa altura do campeonato o diabinho da garrafa já havia quebrado. A Joana já tinha atacado ele longe. Então não existia isso dentro da história como está acontecendo aqui na versão remake da novela Renascer. Mas não é dessa vez, não é dessa prisão que o Tião vai de arrasta para cima. Por quê? Porque aqui tanto o Rashid quanto o Padre Lívio vão acabar conversando com o delegado. Dizendo que eles estavam juntos no momento do assassinato. Do assassinato não, do atentado. E o delegado vai acabar acreditando e soltando o Tião. Só que quando aconteceu esse atentado contra o Coronel Teodoro, o Tião estava na casa de seu Rashid, onde ele vive com a mulher e os filhos. Então por que é que o Coronel disse que foi ele o autor do disparo? Bom, isso eu não sei lhe dizer. Aí logo depois disso, o Tião acaba sendo solto. Ou seja, foi uma passagem bem breve do Tião na cadeia. Pelo menos nessa primeira passagem. Aí depois sim, ele vai acabar sendo preso de novo e vai sofrer todas as consequências e vai ir de arrasta para cima. Mas antes disso, para você ter uma ideia, lá em 1993, o Deocleciano e o João Pedro vão acabar assinando uma confissão de que eles foram autores desse atentado. Isso porque o delegado vai bater na tecla que o autor desse crime é José Inocêncio. Bom, vou ficando por aqui. Mas antes vou deixar dois vídeos sobre novelas daqui caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima no veleiro. Se lendo por spoilers, fui!